Bom dia, pessoal! Vamos GBTC amanhã desse domingo, 28 de julho, agora na Espanha, meio-dia e 20 no Brasil, 7h20 da manhã. Gente, o discurso do Donald Trump lá na Bitcoin Conference em Nashville produziu um pump inicial, depois um dump e aí restou uma grande acumulação triangularizada que ainda está se desdobrando. Agora a BTC vai buscar o patamado da VWAP em 67, 700, depois vai estressar 68,400 e deve seguir dando vigência ao bico de uma figura triangularizada. Eu já vou falar dos fatos e vou expressar a minha opinião em relação às falas do Donald Trump, já que ele se referiu a vários aspectos diferentes do mundo cripto da BTC. Eu tenho para mim que ele, sendo um líder que é seguido por milhões de outros líderes mundo afora, esse discurso vai influenciar fortemente outras corridas políticas, outras corridas eleitorais mundo afora. Algumas pessoas acham que ele protagonizou uma atuação, outras acham que ele estava lá a serviço do establishment para bombear, depois despejar. Eu não creio em nada disso. Ele pode até ter levado algum texto como referência, texto até escrito por terceiros, mas ele falou o que ele pensa, porque em várias oportunidades ele basicamente improvisou. Eu assisti ao vivo o discurso dele na Bitcoin Conference, o Trump sendo uma das pessoas mais seguidas no mundo, isso vai influenciar fortemente inclusive a corrida eleitoral brasileira. E o só fato dele ter dito frases impactantes, como por exemplo, deixa eu pegar aqui nos fases, ele diz que os Estados Unidos vão se transformar na superpotência do Bitcoin no mundo, os Estados Unidos serão a capital mundial da criptografia, ele falou isso no dia em que eu tomar posse, palavras do Donald Trump, a guerra contra o Bitcoin termina, vou demitir o Gary Gensler no primeiro dia, vou encerrar imediatamente a operação Checkpoint 2.0, fazendo referência a uma grande orquestração do Partido Democrata para desautorizar e criar factoides contra o mundo cripto. É, basta ver que foram ultimadas sucessivas cruzadas, principalmente pela SEC, contra Binance, contra Coinbase, agora contra o Tron e o Justin Sun, o seu fundador, que está rolando ainda. Enfim, é nítido que isso é um divisor de águas, vai afetar fortemente outras corridas eleitorais mundo afora, apesar dele não ter dito que o Bitcoin será uma reserva do Tesouro Nacional Norte-Americano no seu eventual novo mandato, ele deixou nas entrelinhas que o Bitcoin, ele falou que o Bitcoin já é o nono ativo em capitalização do planeta com apenas 15 anos de existência, ele falou isso. Enfim, aqui, eu admiro a comunidade Bitcoin, já que alcançou em 15 anos, lembrando que o primeiro bloco da BTC foi minerado em janeiro de 2009, em apenas 15 anos passou do nada, do zero absoluto, para o nono ativo em capitalização mais valioso do mundo. Ou seja, ele não é um simples curioso, ele estudou o Bitcoin, ele parece entender da tecnologia, ou seja, isso vai afetar outros líderes mundo afora, então eu tenho cada vez mais certeza de que no próximo ciclo, bancos centrais estarão encarteirando o Bitcoin. Neste ciclo de 2024, que vai se arrastar até 2025, é o ciclo dos banqueiros. A própria senadora Elizabeth, a senadora Cynthia Lumis, a Elizabeth Warren é a anti-cripto. A própria senadora Cynthia Lumis anunciou um projeto de lei que vai obrigar o Tesouro Nacional Norte-Americano a comprar um milhão de bitcoins. Hoje, um milhão de bitcoins valeria 68 bi de dólares. Ela disse que é inaceitável que o Tesouro Norte-Americano não crie uma reserva estratégica em BTC. Ou seja, o próximo ciclo será o ciclo, com certeza, dos bancos centrais. Neste ciclo, a gente está vivenciando o encarteiramento pelos bancos privados. Gente, o que aconteceu com a fala do Trump é que houve claramente um movimento especulativo. No gráfico de 5 minutos, ficou assim uma cunha que está se desdobrando. No gráfico de 6 horas, a gente tentou romper aquela linha de tendência de baixa, mas aquele pump foi um falso rompimento. Rapidamente, a gente voltou para baixo da LTB. No gráfico diário, a gente basicamente sentiu aquele topozinho em 68 e 400. A gente chegou a fazer 69, 399, mas rapidamente voltou para baixo de 68. Isso aqui está virando uma subfigura triangularizada que vai acabar arredondando no estresse da aresta superior da grande congestão. No diário, a gente está naquela tentativa de confirmar o rompimento dessa LTB que faz às vezes da canaleta virtual de baixa que na verdade é só uma bandeira de alta ou padrão alça de uma grande xícara. Na minha leitura, isso aqui está nos estertores de uma acumulação. A gente já está nos finalmente. Em algum momento, isso vai romper em direção a 100 mil dólares. Nos fatos, a principal notícia é que o Donald Trump afirmou que os Estados Unidos serão a superpotência mundial do Bitcoin se ele for eleito. Ele falou, ele disse várias frases célebres. A que mais impactou a comunidade é que nunca haverá um CBDC norte-americano, ou seja, um dólar digital rodando numa blockchain, porque o Trump deu a entender que isso aumentaria o poder de repressão estatal sobre os cidadãos. Muita gente acha que o Drex, o Real Brasileiro, vai... O Drex, o Real Brasileiro, vai ter um impacto no sentido da desintermediação. Mas ali, gente, os reais digitais que estarão na blockchain, que estarão nos seus public addresses, que provavelmente serão os CPF dos senhores ou CNPJ dos senhores, estarão a um clique de um bloqueio. Hoje, o que a gente tem? Hoje, a gente tem um sistema de bloqueio por autoridades estatais, o Bassenjud, que os advogados conhecem, que depende de um pedido do Banco Central, depende do cumprimento da ordem pela Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil ou pelo Bradesco. Enfim, no caso do Drex, da blockchain do Banco Central do Brasil, quando os reais digitais estiverem ali, basicamente, o único validador que vai ser uma blockchain não descentralizada ou ultracentralizada, o único validador que vai ser o próprio Bassen, com um clique, ele dá um freeze nos seus ativos. Na minha leitura, haverá um incremento, uma evolução no sentido da desintermediação. O sujeito vai poder mandar os reais digitais do seu CPF direto para o CPF da sua esposa sem passar por um Bradesco, sem passar por um Itaú. Basicamente, uma Petri 4 tokenizada no Drex poderá ser transferida sem precisar de uma XP. Nesse sentido, haverá uma evolução. Mas, com certeza, isso é uma longa manos do poder estatal sobre o patrimônio das pessoas. Foi nesse sentido que o Donald Trump falou que não aceitaria a criação de um dólar digital nos Estados Unidos. Mas ele deixou bem claro que é a favor da expansão das stablecoins, já que o próprio governo democrata do Biden reconhece que as emissoras de stablecoins se transformaram em ávidas compradoras de títulos de curtíssimo prazo, os bonds. E as stablecoins estão sendo usadas até por inimigos dos Estados Unidos, desafetos, por corporações russas, indianas, chinesas, para quitar obrigações internacionais, já que a Rússia foi excluída do sistema SWIFT de pagamentos. Então, na minha leitura, olhando não a fotografia com uma ou outra frase mais complicada em relação ao mundo cripto, no geral, o Donald Trump promoveu uma declaração muitíssimo pró-cripto. O pior dos cenários seria ele aparecer na Bitcoin Conferência dizendo que iria banir a criptografia. esse seria o pior dos cenários. O melhor dos cenários seria ele anunciar a formação do Tesouro Nacional Norte-Americano em BTC. Agora, ele se saiu muito bem na minha leitura, ele como um líder que inspira milhões de outros líderes mundo afora, esse discurso dele em relação ao Bitcoin vai influenciar a corrida presidencial brasileira também. A questão criptográfica no Brasil também será uma questão sensível na próxima corrida presidencial. e a própria senadora Cintia Lumes pró-cripto anunciando um plano, um projeto de lei que ofertaria um plano obrigatório de compra de Bitcoin pelo Tesouro Norte-Americano vai influenciar outras lideranças mundo afora. Então, não tenham dúvidas. No próximo ciclo, bancos centrais estarão encarteirando o BTC. O só fato do Donald Trump ter comparado o Market Cap do ouro com o Market Cap da BTC, eu vou repetir as palavras do Donald Trump. Eu admiro o que a comunidade Bitcoin alcançou, já que em apenas 15 anos o Bitcoin saiu do zero e passou a ser o nono ativo mais valioso do mundo em Market Cap. Nesse momento em que eu vos falo, vamos colocar lá na CoinMarketCap e ver o Market Cap do Bitcoin está em 1 trilhão 334 bilhões de dólares. Vale mais do que está flipando as Big Techs, vale mais do que qualquer corporação empresarial que não esteja ali no patamar das Big Techs. As Big Techs estão ali entre 2 e 3 trilhões, mas nesse ciclo a BTC vai flipar as Big Techs. Ou seja, gente, o só fato do Donald Trump ter comparado o Market Cap da BTC em relação aos Market Caps mais valiosos do mundo, ele falou que o Market Cap da Bitcoin ultrapassou a capitalização da prata e vai passar a capitalização do ouro. Foi palavras do Donald Trump. Só isso coloca uma luz em favor do mundo cripto no horizonte de todos os outros líderes globais porque as próximas corridas eleitorais em outras jurisdições Brasil, Argentina, na própria Europa, essa questão criptográfica não tem como mais passar a batida. E depois da fala do Donald Trump, o governador da Lusiana anunciou que vai criar uma reserva estratégica em BTC em favor do Estado da Lusiana. Enfim, é o novo normal. A Cynthia Lumis anunciou o seu projeto de lei que será apresentado na próxima semana no Congresso Norte-Americano com um projeto de lei que cria com a criação de um plano que vai obrigar os Estados Unidos do Tesouro Norte-Americano a comprar um milhão de BTCs pelo menos para formar uma reserva estratégica. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o Fed estaria prestes a acenar com corte na taxa básica já que o crescimento e a geração de empregos vieram com os dados moderados. Dados sobre o PIB e a inflação na zona do euro serão divulgados na terça e quarta-feira e eu volto a insistir. Quem estiver aguardando a queda na taxa básica de juros, quem estiver aguardando o fim da guerra russo-ucraniana, quem estiver aguardando o mundo voltar a ter cheiro de flores ao som dos violinos vai pagar 250 mil dólares para o Bitcoin. Então eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar, essa é a hora, a gente está nos finalmente dessa congestão aqui para as altcoins. Nas próximas semanas provavelmente a gente vai estartar um bullrun até 2 trilhões de dólares para o market cap das altcoins. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin alert, porque ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Isso aqui vai ser life change para muita gente. Muitas altcoins vão ofertar retornos acima de vezes 20, algumas até mais que vezes 30. Eu insisto que não é preciso alavancar nesse mercado, lá no mercado de futuros perpétuos, não é preciso alavancar no mundo cripto para obter ganhos indecentes, para obter ganhos obscenos. Basta que os senhores se posicionem nas altcoins corretas para surfar ganhos absolutamente indecentes. Não se arrisquem no mercado de futuros perpétuos, não encham as burras de dinheiro do CZ, da Bybit ou de qualquer plataforma de futuros perpétuos, porque o risco de liquidação é muito alto. Não façam hold no mercado de futuros perpétuos, posicionem-se nas altcoins corretas, como essas que eu garimpei no GEMAS, que os senhores surfarão vezes 30, vezes 20 facilmente. Eu digo facilmente. Ainda na Senhora Fática, depois do Fed acenar com um corte na taxa básica de juros, um ataque mortal em Golã, uma área anexada por Israel em desfavor da Síria na Guerra dos Seis Dias, acabou vitimando 12 crianças e Israel acusa o reis bolar de ter lançado um míssel num campo de futebol. Na verdade, foi o primeiro grande ataque contra um território israelense depois do ataque do Hamas em outubro do ano passado. O Netanyahu já estava embarcando de volta para Israel e prometeu atingir duramente o reis bolar agora, meus amigos, depois desse ataque vitimando 12 crianças num campo de futebol ali nas colinas de Golã, uma área anexada por Israel na Guerra dos Seis Dias, é bem provável que esse conflito acabe se espraiando também para um conflito entre, um conflito franco entre o proxy do Irã, que é o reis bolar, que é financiado pela Guarda Revolucionária iraniana e Israel. O que o mundo temia, que seria uma extensão desse conflito com o reis bolar, agora não vai ter jeito, com certeza Israel vai retaliar diante dessa covardia. Gente, aqui no diário ABTC claramente está desenhando um padrão xícara-alça que em algum momento vai explodir em direção a 100 mil dólares. Não ousem ficar desembarcados do mundo cripto porque vai ser life change para muita gente. daqui a pouco eu volto vou fazer Kuzama a Vax Solana que está descontrolada e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço até daqui a pouco.